Falha no lance pra recuar a bola, o Cris, mas ela chega mesmo assim para Marcelo Grosso. Marcelo Grosso enche o pé direito e coloca o campo ofensivo. Antecipa-se Léo Carioca e Pimbanela de novo pro campo defensivo do Grêmio. A cobertura... Ih, meu Deus do céu, gol! Do cruzeiro, Marcelo Grosso e o Ermey. Bateram cabeça e o Jô estava ali pertinho, a bola espirrada. Entra mansamente de forma inacreditável. Do lado esquerdo do gol do Grêmio, há 14 minutos de partida. Uma jogada hilária, uma jogada dos trapalhões, Marcelo Grosso e o Ermey. Está há 14 minutos o cruzeiro abrindo o placar na participação de Jô. A rede ainda está balançando, aberto o placar na arena. Um gol espírita, um gol estraboálico, um gol simplesmente fantástico por parte do time do Cruzeiro. Um para o Cruzeiro, zero para o Grêmio, João Batista Filho. O que é isso, meu Deus do céu? Marcelo Grosso, que foi aplaudidíssimo na entrada de campo. O torcedor tem um carinho inestimável por ele. Nesta mesma goleira onde Grosso colocou o Grêmio na Libertadores diante da LDU. Desta vez uma falha clamurosa. O deixa que eu deixo, atrapalhada. O Erley, Grosso, Grosso, o Erley, sei lá quem. O fato é que a bola se ofereceu depois da bobeada da dupla defensiva do Tricolor. Para a equipe, para o Jô, ele enfiou para o fundo das redes. Um a zero, Cruzeiro, Cristiano. Incompreensível a pataquada que fez o Marcelo Grosso nesse lance. Ele com a bola dominada, ele com a bola segura, soltou, deu no pé do jogador Jô do Cruzeiro, que fez o gol. O Grêmio era melhor no jogo, mas não tinha muita objetividade. Num lance casual, o Cruzeiro sai na frente. O Grêmio agora vai ter de se abrir mais do que está para buscar o empate, Calvin. Segundo gol do Cruzeiro na Taça Farroupilha, sétimo na competição, o terceiro de Jô, artilheiro da equipe. O Cruzeiro não sai da lanterna do Grupo A, tem três pontos. Já o Grêmio é segundo colocado com nove. No cabrinho, perdão, do placar, não é mais seu garotinho. Um para o Cruzeiro, zero para o Grêmio. Aqui, Rádio Grenal, autorizado, levantou a meia altura de cabeça, bola bateu. Do Grêmio. O Elidon. Há 22 minutos de partida, o Elidon Cesar está completando para o fundo do gol. E está empatando uma partida na Arena Tricolor, no bairro Maitá. A rede ainda está balançando, balançando. E agora bem, as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando. O torcedor do Brasil, tudo igual, um Grêmio, um Cruzeiro, Fabri. No abafa, é no terceiro escanteio, é do lado esquerdo, é do lado direito. O garoto Fernando Cruzó. E na segunda trave, o Elidon acabou tocando para o fundo da rede. Ele está devendo sim, mas vem tentando pagar essa dívida com os torcedores do Grêmio, Cristiano. O Grêmio sem poder de organização, sem poder de articulação. O Grêmio com meio de campo bagunçado, só poderia fazer pressão na bola parada. Foi o que de fato fez. Mais uma cobrança do Fernando, desvio na zaga. O gol do Elidon. Primeira finalização boa do Elidon no jogo. Empata o Grêmio, Calvin. Oitavo gol do Grêmio na Taça Farroupilha, vigésimo quinto no Campeonato Gaúcho. Este é o segundo gol de Elidon na competição. O Grêmio agora é líder do Grupo A, com dez pontos. Prepara-se Alberto para levantar, autorizado, a meia altura na área, a bola deus e anda. Gol! É do Cruzeiro! Reinaldo. A vinte e nove minutos de partida, Reinaldo, camisa número dois, escola de cabeça. De novo o Marcelo Groi vai, no meu entendimento, falha na jogada. A bola entra à esquerda, vinte e nove, estufa os cornais da Cidadela Tricolor. A rede ainda está balançando, balançando. E as bandeiras cruzeirenses estão tremulando, tremulando. O torcedor do Brasil, lá no placar, cruzeiro dois, Grêmio um, João Batista Filho. Irreconhecível, Haroldo de Souza. Esta é a palavra para definir Marcelo Groi, que entrou frio, entrou no segundo tempo, depois do Dida ter deixado a partida. E por isto, talvez, se explique a péssima atuação. Se existe o bordão, o chavão, ou qualquer coisa que se imagine, que fala aqui, a bola na pequena área do goleiro, desta vez, o Marcelo Groi esqueceu completamente desta regra. O Alberto, é verdade, pulou sozinho, ou perdão, o Reinaldo, o Alberto cruzou no escanteio. O Reinaldo ficou livre, livre de cabeça, sem marcação, mas Marcelo Groi aceitou 2x1 para o Cruzeiro, Cristiano. O Grêmio da noite de hoje repete o pior Grêmio da temporada. O Grêmio de hoje nada mais é do que aquele Grêmio do Achipato. Um time que não arma, um time que não finaliza, um time que não defende, um time que não faz absolutamente nada e vê o adversário jogar. Falhou mais uma vez o Marcelo Groi, visivelmente sem ritmo de jogo, Cruzeiro 2x1, Calvin. Terceiro gol do Cruzeiro na Taça Farroupilha, oitavo na competição. Reinaldo marca o seu primeiro gol no Campeonato Gaúcho. O Grêmio é vice-líder do Grupo A com 9 pontos.